Os dois que você vê na imagem são suspeitos pela polícia de traficar maconha, pela quantidade elevada da droga que eles portavam. No total, meio quilo. Everton Leandro Prado, 26 anos, e Fernando Henrique de Paiva Guedes, com 20, estavam nesta moto Falcon na avenida Mandacaru, Vila Vardelina, quando foram abordados pela polícia militar de Maringá. A equipe estava em patrulhamento ali pela avenida Mandacaru, quando viu uma moto passando pelo outro lado, fez a volta e foi atrás da moto. A moto, os dois motociclistas e o garupa, se assustaram com a ação da polícia ali, começaram a correr e acabaram colidindo num carro e caíram. No momento no qual a polícia fez a abordagem e acabou pegando meio quilo de maconha. Segundo o aspirante, momentos antes, eles tentaram fugir, após observar a aproximação policial. Mas na fuga, colidiram em um veículo e caíram da moto, derrubando o tablete de maconha. Serão enquadrados aqui na delegacia, ou como usuários, ou como traficantes, e terão que responder e assumir pelos seus atos. Em entrevista, Everton, piloto da moto, não explica com clareza os motivos de tentar fugir da polícia e, o principal, como eles conseguiram a droga. Você chegou a ver os policiais ali perseguindo vocês ou não? Não, não vi. E esse acidente de moto, foi por quê? Foi porque ele parou na faixa de pedestre. Aí você colidiu aí em outro veículo? Sim. E a maconha, no momento da queda, a maconha caiu? Estava com o teu colega. Você sabia que estava transportando a droga ou não? Você usa algum tipo de entorpecente? Sim. Usa o quê? Maconha. Era para uso dessa maconha então? Sim. Não é para tráfico não? Não. Então você era consciente que ele estava transportando? Não. Cara, não quero mais nada falar, mais nada não. Deixa eu quieto aqui. Já Fernando não quis se defender das acusações de tráfico que apontavam contra eles. Mas fora da entrevista, o mesmo revelou que o tablete de meio quilo foi comprado em Maringá no valor de R$ 200. Na apreensão, a droga, R$ 130 que os suspeitos estavam, vários cartões de crédito e uma cartela de Pramil foram apreendidos pela polícia. Agora, ambos estão à disposição da justiça na delegacia de Maringá. An Hvaão Negéima. .